Na sua sétima temporada e atingindo agora a marca de 150 programas produzidos, a nossa equipe preparou um especial bem legal para você, inclusive homenageando também o mês do mundo off-road. Você sabia que os quatro mais emblemáticos automóveis já produzidos em série foram fabricados antes, durante e depois da Segunda Guerra Mundial? No mês do dia 4 de abril ou 4 do 4, o Máquinas na Pan presta uma homenagem a esse veículo que se confunde com o próprio universo off-road, o Jeep. Além de outros que marcaram uma época como referência de mobilidade simples, prática e de baixíssimo custo. Pois é, o Jeep e o Hummer foram concebidos para uso bélico. E o Fusca da Volkswagen e o Citroën de Chevo, para agradar alemães e franceses que buscavam uma mobilidade urbana mais acessível para a população de baixa renda. E já que somos movidos por aventura e o assunto de hoje é o 4x4, eu falo com vocês diretamente do tempo Windy Club, bem às margens da represa Guarapiranga. E mais, vamos levar você também para o campo de provas da GM em Newford, nos Estados Unidos, para testarmos juntos mais um pesado do mundo off-road, o Hummer EV 100% elétrico. E para que você não deixe se enganar pelos falsos e maquiados 4x4 que desfilam aí pelas ruas, o piloto e campeão de rali Kaká Closet vai ensinar para a gente como reconhecer um verdadeiro puro-sangue off-road e Marcos Camargo, do site Autoshow e Portal R7, comenta os melhores do segmento fora de estrada disponíveis no nosso mercado. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais, você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan O Máquinas na Pan resolveu fugir um pouco de toda essa loucura de São Paulo para trazer você para um lugar bem mais tranquilo e aqui ao lado da represa Guarapiranga, o Tempo Windy Club. Um cenário que tem tudo a ver com lazer, aventura e até mesmo com o mundo off-road. De vento em popo e com a vela cheia, a gente dá largada agora nesse especial sobre o mundo off-road, também com uma história bem legal sobre os utilitários e automóveis bem emblemáticos que foram lançados durante a Segunda Grande Guerra. Born to be Wild. Antes, durante e depois. Isso mesmo. Nós vamos mostrar hoje para você alguns carros que nasceram no fronte de duas grandes guerras, entre eles dois do mundo 4x4, o simpático Dechevô e o Fusca. Claro, o mais icônico e emblemático de todos os automóveis, o Fusca, foi criado antes da Segunda Guerra Mundial por dois homens, o mentor político Adolf Hitler e o engenheiro e projetista Ferdinand Porsche. O pequeno e versátil veículo foi concebido para mobilizar massas. O então chanceler alemão precisava de um carro compacto, barato e econômico e Ferdinand Porsche uma encomenda política que lhe permitisse projetar um carro sem a pressão de custo. O protótipo do carro popular chegou em dezembro de 1935 às mãos do Führer e dois anos depois a pedra fundamental da fábrica da Volks em Wolfsburg era lançada. Embora a produção tivesse seu início em 1938, foi paralisada durante a Segunda Grande Guerra quando veículos militares foram montados sobre a plataforma do Fusca. O sucesso do Káfer, ou Beetle, aconteceu somente depois da Segunda Grande Guerra tendo seu lançamento em dezembro de 1945. No Brasil, as primeiras unidades do Fusca chegaram em 1950. De lá para cá, 22 milhões de Fuscas foram produzidos globalmente. Com a missão de desenhar um carro que levasse quatro pessoas e 50 quilos de equipamento, André Leferve criou então, pela Citroën, o Dechevô. Um dos grandes desafios era o transporte de ovos, que deveriam chegar intactos ao destino, mesmo passando por estradas de terra. Seu lançamento, previsto para o final de 1939, foi abortado pela Segunda Guerra Mundial e o Dechevô só foi apresentado ao público em outubro de 1948 no Salão de Paris. O interesse pelo Dechevô foi tão grande que aquela situação de mercado de 1940 se assemelha muito aos dias de hoje. Filas de espera de até cinco anos para a compra do carro zero quilômetro e uma valorização acima da média do usado, que passava a custar mais que um novo. O simpático carro francês passou a ser produzido também no Reino Unido, Uruguai, Portugal, Espanha e Chile. Um motor boxer de dois cilindros com 375 centímetros cúbicos era refrigerado à água e despejava incríveis nove cavalos de potência com transmissão manual de quatro marchas. Muito leve e com excelente estabilidade, o Dechevô ganhou o público pelo seu design carismático e prazer ao dirigir com uma tocada muito divertida. Com o final da produção em 1990, essa lenda da indústria francesa deixou um legado de 4 milhões de unidades produzidas e uma saudade daquele carismático veículo de dois cilindros. Hammer, o verdadeiro carro de assalto que atualmente passeia pelas ruas da cidade. O utilitário do exército norte-americano foi projetado para transportar soldados e equipamentos bélicos e utilizado em 1989 durante a invasão do Panamá e da Guerra do Golfo no início dos anos 90. Em 1992, o robusto e largo utilitário de quase 5 toneladas e consumo médio de 4 km por litro foi para as ruas com as vendas impulsionadas, inclusive pelo seu garoto propaganda Arnold Schwarzenegger, visto frequentemente ao volante desse superpesado nas ruas de Hollywood. 30 anos depois de enfrentar inimigos durante a Desert Storm, o símbolo norte-americano de mobilidade forte e robusta se rendeu à conscientização da energia limpa e preservação do meio ambiente com o lançamento do amigável GMC Hammer EV Edition 1, primeira picape 100% elétrica da General Motors. O sistema de proporção é formado por três motores elétricos com duas unidades de acionamento para fornecer tração nas quatro rodas a esse utilitário que despeja uma potência de mil cavalos. Sinônimo de 4x4 ou do mundo off-road, o Jeep foi lançado em 1941 com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A necessidade de um veículo com tração nas quatro rodas, capacidade para três soldados e uma metralhadora impulsionou a produção de 600 mil unidades durante o conflito. O general do exército norte-americano Eisenhower posicionou o veículo como uma das quatro ferramentas fundamentais para a vitória final, junto com a bazuca, a bomba atômica e o avião de transporte C-47. A origem do nome é bem interessante e controversa. Uns atribui o nome ao personagem de histórias em quadrinho chamado Gene de Jeep, que era do tamanho de um cachorro nativo da África e capaz de passar para a quarta dimensão e companheiro de Popeye. Esse personagem cativou o público e se tornou rapidamente popular. A outra versão menos poética vem do Jeep E, sigla para General Purpose e pela sonoridade Jeep. Eu prefiro ficar com a versão mais simpática de todos, do personagem do Popeye. O início da produção do Jeep no Brasil ocorreu em 1957, como plano industrial para nacionalizar a produção de veículos. O sucessor Wrangler trouxe para a marca novos padrões com sofisticado requinte tecnológico do Cherokee, que aliado à robustez do clássico Jeep foi um sucesso e está no mercado até hoje. Superar barreiras, vencer obstáculos e levar você para o mundo da aventura. A exemplo da farinha maisena, da lâmina de barbear gilete e da palhinha de aço bombril, Jeep se tornou ao longo dos anos referência nominal para veículos fora de estrada. Então, para homenagearmos o mês do 4 do 4, um 4x4 puro, raiz, o Jeep, que a gente testou para vocês na versão Renegade S. Jeep Renegade 2022. Esse é o test drive que eu escolhi para a gente dar a largada no Máquinas da Pan dessa semana. Essa versão que a gente testa hoje é a S270 4x4, que ao lado da Trailhawk é o topo de linha da gama. O Renegade foi o SUV compacto mais vendido em 2021 e agora chega ao mercado totalmente reestilizado. Novo design, muita tecnologia e mudanças principalmente aqui debaixo do capô. O motor é o T270 1.3 turbo de 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina. É o mesmo que equipa o Compass e o Commander. O torque é de 270 Nm, disponível a partir de 1.750 rotações e a transmissão é automática de 9 velocidades com tração 4x4 e bloqueio de diferencial. O para-choque frontal ficou bem mais robusto e com um detalhe muito interessante bem aqui debaixo da grade. Uma repetição da marca registrada de sete fendas da Jeep, agora também em relevo na parte superior do para-choque dianteiro, os faróis circulares agora são em full LED com luz de direção integrada e as rodas de aro 19 são escurecidas. A arquitetura interna e o design são muito bem valorizados por esse lado todo aqui da frente, do painel e também do console, que são muito bem esculpidos. O volante foi redesenhado e bem aqui no console central, o apoio de braço tem a marca 1.941 em relevo, em baixo relevo, que registra o ano de nascimento da Jeep. Os bancos são em couro de série, já o teto solar é opcional por R$ 9.000. Bom, vamos agora então fazer o nosso test drive do novo Renegade 2022. Vamos lá? Durante o pré-lançamento, três pilares foram muito bem destacados, a tecnologia, a performance e a capacidade off-road. Vamos conferir. A capacidade off-road, a gente já testou aqui no Máquinas na Pan, quando o Renegade ainda estava todo disfarçado, todo zebrado, lembra? A tecnologia embarcada no Renegade, principalmente aquela que trabalha para a segurança, é muito boa. São seis airbags, detector de fadiga, alerta de assistente de manutenção de faixa e frenagem autônoma de emergência, além de quatro modos de condução, automático e esportivo, neve que é recomendado para pisos muito escorregadios e lama. O Renegade S, ele foi inspirado no topo de linha, que é o Wrangler. E mesmo com todo esse acabamento sofisticado e materiais de altíssima qualidade, o DNA e o caráter da Jeep foram preservados. Esse bruto que você vai conhecer agora não enfrenta nenhuma guerra no momento, mas sim uma batalha para ocupar um lugar muito especial no universo da eletrificação. 33 anos atrás, em 1989, nascia o primeiro Hummer, claro, a combustão, e utilizado para a invasão do Pandamar. Depois, em 90 e 91, ele foi o auge, ou seja, foi a grande estrela da Guerra do Golfo, para depois se tornar um carro de rua e com um cliente muito exclusivo e que passou a ser o cartão de visita da marca, que foi Arnold Schwarzenegger. Hoje, o conceito é totalmente diferente. A gente vai apresentar para vocês o Hummer EV, que é o 100% elétrico da Chevrolet e com tanta tecnologia embarcada, se eu ficar aqui fora falando, eu não vou conseguir transmitir tudo isso para vocês. Então, eu vou convidar vocês para um test drive para conhecer todos esses features do carro de dirigibilidade que realmente impactaram o consumidor norte-americano. Então, aqui a gente começa agora o nosso teste off-road. A gente está passando aqui por um terreno que não é nada muito extremo, mas é mais para conhecer os features, as características do Hummer EV, mas ele se comporta muito bem, a suspensão é muito bem equilibrada, ou seja, claro que como é um terreno off-road, vai transferir um pouco das irregularidades do terreno, mas com muito conforto e com muita segurança aqui. É uma tocada extremamente segura. E você nota, eu estou aqui em um carro que tem 4 toneladas, 1.600 kg de torque, ou seja, é muita coisa, em 1.000 cavalos. Então, a gente está falando quase de um de um big truck elétrico com esse peso todo, mas com um toque extremamente absurdo. Então, o exercício que a gente vai fazer agora é de esterçamento, que ele compensa a parte dianteira, ou seja, a parte frontal. A roda vai realmente para a esquerda, mas a da traseira vai um pouco para a direita para dar uma volta completa e com um muito melhor ângulo de esterçamento. Vamos lá! Realmente, a gente faz um círculo completo e com muita facilidade. Essa é a parte mais interessante desse Hummer EV, que é o Crab Walk. Ele anda totalmente de lado, o que facilita ou você passar um obstáculo, ou você sair lateralmente quando tem necessidade. Então, vamos lá! Ele sai totalmente de lado, é incrível isso, realmente como um caranguejo. e agora eu volto para a posição e faço a mesma coisa para o outro lado. E ele vai lateralmente também. Olha, ele sai totalmente como se estivesse deslizando para um lado e agora a mesma coisa para o outro lado. Ele está esterçando a roda traseira e a roda dianteira. Incrível! Bom, agora a gente vai fazer um outro exercício que é para ver estabilidade num terreno com muito cascalho, numa velocidade um pouco maior que dá 35 milhas. Então, a gente está falando aqui por volta de 60, 65 km por hora. Vamos acelerar um pouquinho. Realmente, dá para ver que ele sempre compensa a traseira, não existe nenhuma possibilidade de perder a traseira, mesmo em curvas mais fechadas e com um terreno que ele é bem escorregadio. Imagina, você tem cascalho, hoje choveu, tem um pouco de lama, mas ainda assim, ele é muito estável e muito seguro também. É um carro que usa a sua tecnologia, não só para o conforto, mas também para muita segurança. E realmente é uma viagem para o futuro, você não tem o ronco do motor, você tem aquele som de um carro elétrico, mas funcionando com toda essa tecnologia embarcada. Você sabe o que identifica um veículo 100% off-road, um verdadeiro off-strada? Para conhecer um pouco mais desse assunto, a gente vai convidar agora o piloto, empresário e campeão de rali Kaká Closet para contar tudo isso para a gente. E aí, Alex? Alex, 4x4, essa é a minha praia, a gente está aqui no Aras Tuiuti, é uma pista off-road aqui de fundo e o 4x4, a gente fala assim, o que é o 4x4 raiz de verdade? As pessoas perguntam, mas se eu comprar esse aqui que tem um aspecto de 4x4, mas ele é 4x2, mas ele também vai não sei aonde, então, vamos lá pessoal, um carro 4x4, ele tem uma característica básica e imprescindível, ter tração nas 4 rodas, não adianta ele ter a aparência de um veículo off-road, mas não ter a tração nas 4 rodas, se você quer ir em um lugar, passar em um atoleiro, na lama, na areia, subir, lugares difíceis, ele tem que ter tração nas 4 rodas, ou seja, os dois eixos do carro, o eixo dianteiro e o eixo traseiro, tem que tracionar, isso já começa por aí, então a nota de corte, é ele ter a tração nas 4 rodas, e aí o que é um off-road de raiz, ou seja, mais apropriado para o off-road, então a gente que faz há bastante tempo, a gente gosta muito, quanto menos tecnologia, até melhor, nessa questão do off-road, como diversão, como lazer, hoje em dia os carros, as picapes principalmente, são super eletrônicas, eles fazem quase tudo sozinho, e vão muito bem no off-road, eles passam super bem, os SUVs 4x4 também vão super bem, porém, a gente gosta de trocar marcha, de engatar uma reduzida, o que é reduzida? Você multiplica a força, que sai do motor e que chega na roda, então você trabalha com um giro mais alto, uma velocidade menor, para você ter mais controle, mas ao mesmo tempo, sempre com força, isso na lama, na areia, é muito importante, então a reduzida de um carro, faz ele ser um off-road raiz, então a gente está subindo steps, então o primeiro passo, off-road, ser 4x4, o segundo passo, ter uma reduzida boa, e aí o terceiro, é o formato dele, ou seja, se ele tem um entre-eixos muito comprido, você enrosca em alguns lugares, se você tem o ângulo de saída longo, ou seja, o sujeito tem um baita off-road, vai lá e coloca um engate atrás, o engate diminui esse ângulo de saída dos obstáculos, então você vai subir uma rampa traseira, o para-choque bate atrás, ou o próprio para-choque dianteiro, então o formato do carro, também é muito importante no off-road, quanto mais compacto ele for, quanto menos distância da roda para o para-choque, melhor, por isso que os jeeps, um Wrangler, um Defender, e um Troller, que nem fabrica mais, mas esses jeeps, o próprio Escola, o Jeep Williams, lá atrás, os primeiros, 1941, 1942, 1943, pré-guerra ainda, eles têm, eles são entre-eixos curto, a carroceria alta, o ângulo de entrada e saída bem forte, tração 4x4 e reduzida, esse é o Jeep Raiz, ou seja, se você quiser fazer um off-road, do jeito mais tradicional e puro possível, tem que procurar um desses veículos. O programa dessa semana, está literalmente levantando muita poeira. Você já acompanhou comigo, os veículos emblemáticos da Segunda Guerra Mundial, o universo off-road e seu maior ícone, um bruto que nasceu na Guerra do Golfo, para ir para as ruas, eletrificado, e uma aula do mega campeão Kaká Closet. Quer mais? Então fica ligado que Marcos Camargo, jornalista do portal R7 e site Autoshow, tem um line-up campeão dos 4x4, que estão disponíveis no nosso mercado. Olá Alex e amigos da Jovem Pan, pois é, abril é o mês do Jeep, o dia 4 de abril, ou 4 do 4. E 4x4, como a gente sabe, é aquele veículo com tração nas 4 rodas, ou ele é 4x2, em 2 rodas, ou 4x4, nas 4 rodas. A diferença básica de um Jeep é esse. Se de fato o carro tem tração 4x4, a gente pode sim considerá-lo um Jeep de verdade. Mas quais são então os carros com tração 4x4? Bom, e essa evolução desse carro, a gente tem até hoje, nos Estados Unidos, aqui também, que é o Jeep Wrangler. Hoje, muito longe do bolso da maioria dos consumidores, mas carro com tração 4x4, de fato, é aquele que tem tração nas 4 rodas, e não em 2 rodas, que é a grande maioria dos veículos. Então, eu vou listar para vocês aí, quais são os veículos com tração 4x4, os mais acessíveis do mercado brasileiro, em 2023, Alex. O primeiro é um veículo pequenininho, de origem asiática, os japoneses também têm tradição em veículo 4x4, só que ele é bem pequeno. É o Suzuki Jimny Sierra. Esse veículo tem motor 1.5, pouco mais de 100 cavalos, e a tração dele é 4x4. O segundo veículo aí dessa nossa lista, é um carro que a gente conhece bem, tem até muito meme na internet, em relação à tração 4x2, mas o Jeep Renegade Trailhawk, com motor 1.3, flex e tração 4x4, é também um carro que bebe dessa fonte, de carros com tração 4x4, e ele está ali, uma faixa superior ali em 160, 170 mil reais, mas ele tem tração nas 4 rodas, e motor 1.3 de 185 cavalos. Outro carro que vai para a nossa lista, e também tem boas vendas no mercado nacional, é o Jeep Compass. Ele tem a versão 2.0, turbo diesel, 4x4, que é um carro que só de torque, são 35 quilos de torque. E tem a versão flex também. O Jeep Compass está na faixa ali, com tração 4x4, de 220 mil reais, e também está na nossa lista, porque ele vende bem. Outro carro que também está na nossa lista, e tem boa aceitação no mercado brasileiro, é mais um Jeep, o Jeep Commander, aquele Jeepão ali de 7 lugares, e ele tem versão 2.0, turbo diesel, é esse mesmo motor usado no Compass, e esse carro aí de 7 lugares, é também um 4x4, está na faixa de 290 mil reais. Vale também a gente destacar ali, na lista de mais vendidos, as picapes. Picape tem também com tração 4x2, mas a grande maioria, e o que faz mais sucesso no Brasil, são aquelas com tração 4x4. A líder de mercado é a Toyota Hilux. Ela sim, tem tração 4x4, motor turbo diesel, e faz sucesso. Junto dela tem Chevrolet S10, Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Frontier, e tem os veículos, os SUVs derivados de picape, que tem chassi, aquela estrutura metálica embaixo do carro, e tração 4x4. É o caso da Toyota Hilux SW4, e também a Chevrolet Trailblazer. Todos esses carros, a gente pode colocar na lista, eles têm tração 4x4, para enfrentar aí todo tipo de terreno. Existe também um ponto bem importante, Alex, existem aqueles carros com tração integral permanente, aqueles carros que têm a tração nas 4 rodas, mas geralmente é um controle eletrônico, que faz a distribuição da tração, e isso funciona de forma permanente, não tem aquele acionamento de alavanca. E aí tem muitos SUVs, com esse tipo de tração, hoje com controle eletrônico, o caso da Chevrolet Equinox Premier, tem tração integral, o Ford Bronco tem tração integral, Mitsubishi Eclipse Cross, também tem tração integral. Então, quando a pessoa mora num sítio, numa praia, numa região montanhosa, e precisa de um veículo com tração nas 4 rodas, esse tipo de veículo já ajuda bastante. Seja como for, dia 4 do 4, 4 de abril, é comemorado o dia do Jeep, pelos motivos aí que eu expliquei, e eles são bons companheiros de aventura, para quem está procurando um para comprar, eu passei a lista aí dos mais vendidos, dos mais populares, dos mais comuns aqui no mercado brasileiro. É isso aí, Alex, obrigado, e até mais aqui no Máquinas na Pan. Um abraço a todos vocês aí. Como precisamos agradar gregos e troianos, jipeiros e picaperos, você vai acompanhar agora comigo, um test drive muito na lama, da nova Nissan Frontier. Máquinas na Pan veio para a selva, para Porto Península, que é uma reserva militar, aqui na Argentina, muito próximo da nossa fronteira, para mostrar para você, a nova Nissan Frontier. Os engenheiros da Nissan, rodaram mais de 200 mil quilômetros, para que você conhecesse, os três principais pilares desse lançamento, robustez, design e tecnologia. Um dos principais destaques do design, está aqui na frente. O design da grade, transmite muita robustez e força para a Frontier. Os faróis são em LED, quádruplos com forma de C, e reforçam ainda mais esse reconhecimento da picape. A nova Frontier está mais larga, mais alta, com maior altura em relação ao solo, e também com excelentes ângulos de entrada e de saída. Com 31,6 graus de ângulo de ataque, 25,7 de saída, e 25,2 de vão livre, a picape, ela mostra muita capacidade, para superar obstáculos, e mantém a sua vocação off-road. Na parte traseira, o grande destaque é para a caçamba, que está mais leve, e também com maior capacidade de carga. O compartimento de carga também cresceu, são 25 milímetros a mais na altura, e 50 nas laterais, e com uma capacidade de carga agora, de 1.043 quilos. Um degrau posicionado no para-choques traseiro, facilita o acesso à caçamba. Vamos agora então, para o nosso test drive off-road, da nova Nissan Frontier. O motor da nova Frontier, é o mesmo que era utilizado, naquela versão lá de 2017. São duas as configurações, de motor diesel disponíveis. A primeira, biturbo de 190 cavalos, e 45,9 de torque, e a segunda, 163 cavalos, e 43,3 quilograma-força. Vamos falar um pouquinho da suspensão. Eixo rígido, com molas helicoidais, sistema multi-link, só que totalmente recalibrada, para essa nova versão. Essa recalibração, ela proporciona mais conforto, para os ocupantes da picape, e também maior estabilidade e segurança. Toda a tecnologia embarcada, da nova Frontier, trabalha muito bem, para a segurança. A Frontier, vem equipada, com alerta de colisão frontal, mudança de faixa, de tráfego cruzado traseiro, além do assistente, de frenagem, e aquela que é a visão 360, integrada, com detecção, de objetos em movimento. Além do grande espaço interno, e um bom conforto também, por conta da ergonomia, dos bancos, o conforto visual, é bem grande. De vento em pop, vela cheia, o Máquinas na Pan, dessa semana, fica por aqui, mas vai lembrar, que você pode acompanhar, toda a nossa programação, em vídeo, pela TV Jovem Pan News, e pelas plataformas digitais, da Jovem Pan. Então, super obrigado, pela sua audiência, e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.